Música Vai ele para a cobrança Parte o bateu Pé direito Sai que é sua, Júlio Parte o bateu, é Júlio É Júlio, é Júlio É Júlio, é Júlio, é Júlio, é do Brasil Partiu o Marcelo, pé na esquerda, bateu É gol, é gol, é gol É do Brasil Partiu, sai que é sua, Júlio E é o gol, Chileno Bota a pressão, parte o Hulk, pé na esquerda, bateu É o goleiro, pegou No centro Vai que é sua, Júlio Bateu, bateu No centro que faz, do mesmo movimento Bateu, lembra, caprichou, bateu É gol, é gol, é gol É gol, é gol É do Brasil Vai que é sua, Júlio Vai que é sua, Júlio, na trama, acabou, acabou Palma da mão, Brasil Palma da mão, palma da mão É o seguinte A gente nunca deve desistir do que a gente quer Por isso que Deus existe Pra que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo E muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar sua hora Tem que cultivar a semente do amor Se é que o bicho não se apavora Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer Vai que a chuva, Júlio, vai que a chuva, Júlio, vai para a porta A chuva só vê quando tem que rolar Brasil É Deus quem aponta a estrela Pega essa cabeça meto o pé e vai na fé Olha só que está embora Basta acreditar que um novo dia vai arraia Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Pega em frente, não se afafora Se lave a palma da mão Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Pega em frente, não se afafora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr, jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se foi o bem que plantar Deus quem é o ponto da estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega essa tristeza Pega essa tristeza Muita calma nessa hora Pode acreditar Muita calma na fé Bota você nem embora Pega essa tristeza Pega essa tristeza Muita calma na fé Muita calma na fé Pega essa tristeza Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai E aí? Se uma hora vai chegar Ao som do paneiro você vai cantar, vai! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora O tantão vai chegar pra marcar Basta acreditar, um novo dia vai Se uma hora vai chegar Brasil! 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 Pega essa cabeça, mete o pé Para o pé e vai na fé Para essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai Se uma hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé Para o pé e vai na fé Basta acreditar, um novo dia vai E aí? Basta acreditar, um novo dia vai Sua hora vai chegar Brasil!